Eu vou fazer a minha primeira viagem de avião e eu confesso pra vocês que eu tô com medo, gente, eu não vou negar não. Oi pessoal, eu sou a Jessie, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vlog, dessa vez um vlog de viagem que vocês vão acompanhar aí, que eu vou documentar tudo pra vocês. E eu e meu noivo estamos indo pra Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, se eu não me engano, espero que eu não tenha me enganado. É o seguinte, deixa eu situar vocês, pra quem não me segue lá no Instagram, que eu conto muito dessas coisas por lá nos stories. A gente comprou uma viagem no final de 2020, em agosto de 2020, porque tava num valor muito acessível, muito barato, a gente pagou tipo metade do que pagaria se fosse hoje em dia. Só que em decorrência da pandemia, essa viagem era pra Semana Santa de 2021, em decorrência da pandemia, tinha muitos casos e a gente ainda não tava vacinado, a gente ediou essa viagem pra julho, então a gente ediou aí uma vez, só que a gente ainda não tava vacinado também, acho que nem os nossos pais estavam vacinados, nem com a primeira dose direito, então a gente ainda ficou com medo de ir e pediu pra tentar adiar mais uma vez. Com muito custo, a gente conseguiu, eles queriam comprar mais do que a gente pagou no pacote pra conseguir fazer essa remarcação, mas aí o pessoal da agência onde a gente comprou conseguiu remarcar sem custo, ainda bem. E finalmente, na Semana Santa de 2022, a gente tá fazendo essa viagem, que era pra ter sido feita há algum tempo. E agora eu vou começar aí a arrumar minha mala. Vocês pediram lá no Instagram, eu perguntei que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver com essa viagem, vocês falaram que queriam ver o vlog, então no de hoje eu vou tá arrumando a mala, vou mostrar pra vocês o avião e também fazer um tour do hotel quando a gente chegar lá. E vocês vão acompanhar também aí qual vai ser a minha reação com o avião, gente, eu tô muito afirma. Então vamos lá. Primeira coisa, a mala tem que ser essa mala aqui que é pequenininha, gente, estão 6 horas da tarde, ainda tem coisa pra caramba pra gente arrumar, mas vamos lá. A mala tem que ser essa pequenininha, porque a gente não quer pegar mala pra despachar, então a gente só tem duas dessa pequenininha, essa daqui no caso é a minha, que essa é aquela de bordo, de mãozinha, que dá pra levar. Então tem que caber tudo ali, sabe? Todas as minhas roupas, minhas necessárias, tem que caber ali, tem que ser menos de 10 quilos, porque senão eles vão barrar lá no avião também, eu vou ter que despachar essa mala. Pra despachar, acho que fica caro. Mas eu vou tentar arrumar umas roupas mais leves também, até porque é praia, então lá vai tá calor e vamos acompanhar tudo. Gente, a mala tá assim, abarrotada de coisa, que eu coloquei roupa, uma única blusinha de frio, né, caso ela resolva fazer frio. Lá atrás tá uma necessaire, a outra eu vou ter que levar na mochila. Aqui é creme de cabelo, lenço demaquilante, coisa pra pentear o cabelo, eu coloquei um tanto de calcinha ali atrás também. Enfim, parece que tá abarrotada de coisa, gente, mas não tá aqui, aqui embaixo, ó, tem duas toalhas, sabe? Eu tô quase tirando essa verde, que ela é tipo uma sacola. Não sei, vocês acham que aqui tem menos de 10 quilos? Não. Meu Deus. Passei pra mochila agora e eu tô começando a arrumar os meus acessórios que eu quero levar. Vou levar esse colarzinho aqui, que eu comprei super empolgada na época do pacote. Esse outro aqui, todo coloridinho de miçanguinha, que eu acho que combina super. Tô levando também dois brinquinhos bases pro meu primeiro furo. Isso daqui é uma chokerzinha que eu adoro, que eu acho linda. Também tô levando um brinquinho maiorzinho de argola pra noite ou pro dia que eu quiser, assim, uma coisa mais diferente nem tão básica. E eu vou aproveitar também pra colocar remédio, gente. Isso aqui é tudo remédio que só eu tomo quase todo dia. Esses aqui, esses três são diários, vitamina, meu anticoncepcional. Isso aqui eu tenho que tomar uma vez na semana. Mas eu vou ter que levar também porque a gente vai passar sete dias lá em Portos de Galinha. Eu vou arrumar o quê? Uma remédio pra dor, pra dor de barriga também, né? Porque vai ter resolvidades lá, gente. Deus me livre. Olha, eu fiz uma lista com tudo que eu tenho que levar no lotion, sabe? Nossa, coisinha de remédio. Tem bastante remédio aqui dentro, parece que a gente é velho, né? Vitamina, meu anticoncepcional. Remédio pra dor. De ciruna. De orfum, é pra dor de barriga. Fora e fichinal. Roscopão. Vou levar um termômetro também. E se eu levo um furo também? Vou levar. Parece que a gente é velho, né? Isso aqui, ó, vai dentro dessa mochila, que eu vou colocar aqui as coisas de trabalho. Nessa daqui eu preciso conseguir colocar essa necessaire. Eu tenho que colocar também aqui o computador e o carregador dele, o iPad. Isso aqui, olha que legal. Eu comprei um tal de selfie, ó. Ele fica grandão. Eu consegui gravar lá na praia pra vocês, sabe? E vou levar também equipamentos para som. Eu comprei este microfone aqui. Eu comprei ele porque ele é um microfone mais baratinho. Então, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu não perdi o meu microfone principal. Que hoje em dia tá rodando no valor de mais de 300 reais. E também porque ele tem, ó, essa espuminha aqui. Então, eu quero gravar alguns vídeos que não são vlogs lá, ao ar livre. E por isso eu comprei ele, pra caso venha algum vento, não ficar com um áudio tão ruim, com tanto ruído, sabe? Deixa eu mostrar uma coisa também pra vocês. Esse aqui é um copo, que ele fica pequenininho. Então, fica super prático pra gente levar. Eu tenho um, eu tenho outro. A gente optou por comprar ele, ainda lá em 2020, quando a gente comprou o pacote da viagem. Porque a gente não quer ficar jogando o copo descartável e essas coisas lá no meio ambiente, sabe? Até porque a gente não sabe se o pessoal do bar lá joga no mar mesmo, como é que eles descartam o lixo. Então, pra gente ajudar aí o meio ambiente, a gente comprou esse copo que a gente vai levar pra todo lado. Bom, então aqui agora tá faltando o meu notebook com o carregador dele, o iPad, o carregador do iPad, o meu celular. E eu acho que é isso. Eu acho que eu terminei minha mala, graças a Deus. Unhas. Não vai dar tempo de fazer, gente. Já são quase 8 horas da noite. O avião sai de madrugada, quase 5 horas da madrugada. E aí eu vou mostrando pra vocês. Espero não ficar com vergonha de gravar em público. Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do avião também. Gente, eu tô aqui passando os arquivos do vídeo pro computador. E eu fui ver e não tava vendo diferença nenhuma do som com e sem o microfone. E aí, o que é que eu descobri? Minha pecinha tá estragada. E eu só tenho uma dessa daqui. Essa daqui é de conectar na entrada light no iPhone. E aqui de conexão P2. Então, assim, tomei onde? Naquele lugar, né? Agora eu não sei o que eu faço. Vou ter que levar outro telefone pra gravar áudio, porque todo o marco tudo também é iPhone. Extremamente desanimada agora. Deu tudo errado. Gente, update. Ó, tem um tênis ali atrás. Eu e meu noivo fomos no shopping comprar um novo adaptadorzinho. Que a gente pensou que fosse ele que tivesse estragado. A gente achou que ele tivesse estragado. Enfim, compramos. Foi R$109,00. Não foi barato. Coisa da Apple, né? Não é barato. Chegamos em casa. Não funcionou. Eu fui ver e entrar em contato com o vendedor que me vendeu. Eu comprei pelo Mercado Livre. E eu falei, ó, não tá funcionando no meu iPhone. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque eu tinha lido o anúncio e lá tinha alguns celulares que você precisava baixar um aplicativo próprio. Ele me respondeu falando que o modelo simplesmente não serve pro meu iPhone. E que ele tinha outros modelos. Aí eu fui olhar de novo o anúncio. Porque eu pensei, gente, não é possível que eu deixei passar. Que o negócio não serve pro meu celular. Mas lá não tem absolutamente nada. Lá tem as informações de que serve pra smartphone e serve pra celular. E serve pra celular. Meu Deus, não vou conseguir falar essa palavra. Porque eu tô... Enfim. E aí, não tinha nada falando que não servia pra iPhone. Tô sem microfone, né? Eu vou ter que levar o meu outro microfone. E eu acho que ele não vai ser tão legal pra gravar o ar livre. Porque não tem como colocar a esponjinha dos ruídos nele. Mas esse é o jeito, né? Pra tentar deixar um áudio melhor. E agora são 9h21. Não fiz minha unha. Só lixei porque ela tava tudo quebrada. Não limpamos a casa. Não deu tempo. Agora que o Marco Clúlio tá indo arrumar a mala dele. E é isso, gente. Pra viagem, eu tô muito estressada. Rindo de nervoso. Gente, nós estamos no aeroporto de Campinas agora. São 7h30 da manhã, mais ou menos. E estamos indo pro portão do próximo voo que a gente vai pegar. Acabamos de tomar café. Mais tarde eu volto pra contar. Vamos pro anexperiante de avião. Acabamos de entrar no avião. E esse aqui é gigante, gente. Ele tá onde eu sento aqui do lado. Eu peguei janela. Não sei se eu vou ter coragem de abrir, mas vai dar certo. E a cadeira desse agora é bem mais confortável. Do que a do primeiro que a gente pegou. Bora continuar a viagem. A gente sai daqui mais ou menos 2h40 pra chegar lá quase no avião. E ó, esse tem televisão também. Gente, esse é o mapazinho da viagem que a gente vai fazer. São exatamente oito ônibus. E aí Se inscreva no canal. Eu esqueci de gravar pra vocês como é que foi a minha experiência andando de avião. O Marcos foi ali todo arrumadinho pra gente sair, eu de pijama porque eu tô trabalhando um pouquinho. Hoje é domingo, gente, então mais vida real do que isso nesse vlog não tem. É o seguinte, o primeiro avião que a gente pegou foi de Uberlândia pra Campinas. Então ele foi bem rapidinho, mais ou menos uma hora, a gente chegou lá. Esse eu nem gravei pra vocês porque a gente chegou um pouco atrasado no aeroporto. Nem o Uber tava querendo aceitar a viagem, então a gente chegou assim bem em cima do horário de embarque. Nós somos os últimos a embarcar. Então eu não gravei nada do take pra vocês, eu só gravei quando a gente já desembarcou lá no aeroporto de Campinas. Que é assim, um aeroporto imensamente maior do que os outros dois, né? O primeiro de Uberlândia e o último que é o Internacional de Recife, que a gente aterrizou. O primeiro avião, assim, eu fiquei com muito medo na hora de decolar. O primeiro avião foi... O primeiro avião foi realmente a primeira vez que eu voei na minha vida e eu tenho muito medo de altura. Vendo os vlogs dessa viagem, vocês vão descobrir o tanto de medo que eu tenho. Sério, parece que sou uma pessoa muito medrosa e eu sou mesmo. Mas enfim, fiquei morrendo de medo na hora, assim, de decolar. Mas a decolagem, no geral, depois de voar duas vezes na minha vida, uau, é tranquila. Dá um pouquinho de frio na barriga, mas é muito mais tranquila do que a aterrizagem. A aterrizagem do primeiro... Estou escutando a barriga. Vai cagar, Marcos, o olho. Não sei, eu tenho medo de altura, talvez seja por isso aí. Mas enfim, o primeiro, na hora que ele foi aterrizar, ele bateu muito forte no chão. Marcos disse que isso não é comum de acontecer, então a gente não sabe se foi o episódio ou alguma coisa assim. E, gente, eu levei um susto, mas um susto, porque eu pensei, meu Deus do céu, né? O avião vai explodir, sei lá. E aí, eu acho que eu fiquei traumatizada com isso. O segundo voo já foi, assim, um pouquinho de mais tempo, foi quase três horas, né? Porque é bem longe. O Brasil é gigante, né? E aí, foi, assim, muito mais tranquilo, porque como era um avião maior, eu mostrei pra vocês, ele era bem mais confortável. E na hora de aterrizar, eu já tava com o medo do primeiro. Mas foi uma aterrizagem bem mais tranquila, eu nem senti nada. Eu só senti aquele friozinho na barriga mesmo. Parece quando a gente tá descendo a montanha-russa, quando a gente tá descendo uma descida de carro mesmo, que é um pouco mais inclinada, sabe? E aí, eu enjoei, gente. Eu achei que eu ia passar mal, achei que eu ia vomitar no avião, porque eu fiquei muito nervosa com a aterrizagem. Mas foi tranquilo, no geral. Eu acho que é questão de costume, talvez, né? Pra eu superar esse medo. Tudo que a gente vai fazer pela primeira vez dá medo, né? É bem mais rápido, bem melhor do que de ônibus, porque eu não tive coragem de levantar, por exemplo, pra ir ao banheiro no avião. Fiquei com medo. Mas o Marco Túlio, ele levantou pra andar e ele me falou... O que você falou que é melhor pra andar lá dentro do avião? Como assim? Do que de ônibus? É, porque não fica tremendo, assim, né? Você vai ir quando estivesse parado, né? Então, dá bem mais estabilidade. Eu, geralmente, quando eu tô viajando de ônibus, eu não consigo assistir nada, nem no celular, assim, porque eu fico enjoada. No avião eu consegui, eu assisti Friends, eu assisti um pouco do filme Crepúsculo. Foi super tranquilo, gente. Se vocês precisarem viajar de avião, podem ir. Vai dar um pouco de medo, mas é tranquilo. Ah, agora eu vou me voltar lá pro passado, que o vlog continua, tá? Chegamos em Porto de Galinhas. Chegamos em Porto de Galinhas. A gente acabou de almoçar. Agora é o quê? Uns 2 horas da tarde. Estamos voltando pro nosso hotelzinho, pra pegar as coisas e descer pra praia. Mas, assim, tá os dois mortos de sono. A gente não dormiu. Aí a gente pensou que ia dormir no avião, mas não conseguimos porque tinha criança chorando. Então, impossível dormir com barulho, né? Vou gravar pra vocês agora o tourzinho aqui do quarto, mas tá bagunçado. A gente chegou, jogou mala, roupa aqui pra todo lado já. Eu não vou arrumar porque, né, tô de férias. Então, vamos lá. Aqui é a entrada. Logo do lado tem o banheiro. É bem simples, tá, gente? Olha só. O banheirinho. Eu. E aí aqui tem o Marco Túlio tentando um lugar no meio da cama ali, com um quadrinho. Aí tem o ar-condicionado, que eu achei uma beleza, porque aqui é bem quente. E daqui tem um frigo... O que chama isso? Um frigo... Um frigo... Ai, gente. Frigo bar. Saiu. Com um armarinho. E ali a mesinha de onde o Marco Túlio vai trabalhar, com uma TV. É um quarto bem simplesinho mesmo. Uma pousada bem simples que a gente pegou. E a gente não pegou a visão pra praia. Na verdade, não sei nem pra que lado que tá a praia aqui. Não é muito perto, não. A gente tem que andar um pouquinho. Mas eu falei que o Marco Túlio vai trabalhar, tipo, não foi brincando, não. É verdade. A gente veio. E a gente tava comprando há muito tempo. Mas ele não conseguiu férias. Ele acabou trocando de emprego. Então, não tinha férias. E ele vai ter que trabalhar uma semana inteira, normalmente. E eu também, né? Já que ele vai trabalhar, eu também não vou ficar com férias, assim, não. Até porque eu vou ficar fazendo o queijo sozinha. Então, eu já programei vários conteúdos pra fazer por aqui. Então, se você quer ver isso tudo, não esquece de se inscrever no canal, tá? Eu tenho muito conteúdo legal a respeito da praia, maquiagem, cabelo. Então, se inscreve, deixa seu like. E eu vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês daqui a pouco. Gente, chegamos na praia. Olha que lindo esse mar. Conseguimos aqui uma barraquinha pra sentar. Mas eu entrei um pouco no mar. Curiosidade sobre mim. O morro de medo de água. E aí, eu tava com medo de ir lá pro fundo. Eu falei pro Marcos, porque eu ia voltar. E ele tá lá. Olha, a água do mar aqui é linda. Tipo, é uma azul esverdeada, tá vendo? E o Marcos, ele tá bem ali no meio, ó. Esse pontinho de gente aí é o Marcos. E aí, o Marcos, ele tá bem ali. E aí, o Marcos, ele tá bem ali. E aí, o Marcos, ele tá bem ali.